Fala meus cacitos, tudo em bom com vocês? No vídeo de hoje é um mini vlog No Santuário de São Miguel Arcanjo Eu vim pra cá e trouxe vocês comigo E eu espero muito que vocês gostem Então deixa seu like, se inscreve aqui embaixo E ative o sininho de notificações pro YouTube Te avisar assim que sair vídeo novo, tá bom? Beijo! E o mundo perdendo a fé Mas o amor Me explicou tudo Andei falando de você Andei falando do que você fez em mim E eles perguntaram Como pode Deus amar assim? Andei falando de você Andei mostrando o que o amor fez em mim E eles perguntaram Que Deus é esse? E onde ele mora? Faz teu fogo Ader em mim E queima-me Eu quero a D de amor Eu quero a D de amor Faz teu fogo Faz teu fogo Ader em mim E queima-me Eu quero a D de amor Eu quero a D de amor Eu quero a D de amor Vem 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 Nesse lugar Eu quero a D de amor Eu quero a D de amor Eu quero a D de amor Vem 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 O que você queria aparecer, agora está aparecendo. Diga para os seus fãs, mãe. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ai, ganheiro dela. Gente, a gente já saiu aqui do santuário, estamos saindo agora. E o Paulinho está ali, querendo chamar a atenção de vocês. Mas é isso, foi um mini vlog, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve aí embaixo e ative o sininho. Notificações. E o que mais, Maria Antônia? Compartilha! Vocês entenderam, né? Vocês estão sob ameaça, né? Então é isso, beijo, paz e fogo e fui. E aí E aí E aí Obrigado.